A Rodovia Transapeu é a principal rota de ligação do centro da cidade, a centenária Vila de Castanhal. Pelo caminho, conjuntos habitacionais planejados, mercado imobiliário em ascensão. A paisagem ganha uma beleza especial através do Hotel Rural Quinta das Alamandas, um recanto da natureza que resiste ao crescimento desordenado. Outra área que chama a atenção é o espaço conhecido como Maison Domani, que centraliza os eventos sociais da cidade. Já na entrada da vila, uma orla com quiosques e paisagem exuberante vira uma grande atração para os visitantes. Aqui existe o encontro das águas do rio Apeu com o Capiranga. Os igarapés seguem caminhos tortuosos nos quintais das residências, um capricho da natureza que impressiona pela beleza. Mas a vila de aproximadamente 11 mil habitantes é a maior de Castanhal. A tranquilidade, aliada à qualidade de vida, servem de atrativos para quem vive aqui. O local possui o turismo religioso com a grande devoção à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses. Sem contar com o cartódromo bené-baraniense que deixa o Apeu conhecido no segmento automobilístico nacional. São encantos e surpresas de uma vila centenária, onde a natureza dita as regras. Apeu conhecida e surpresas de uma vila centenária, onde a natureza dita as regras.